Drone pode ou não pode voar sobre cemitérios? Dá problema se o drone sobrevoar cemitério? Dá problema se o drone sobrevoar presídio, lagoa, feira livre, show, essas coisas e tal? Bom, gente, eu vou resumir. Essa daí é uma pergunta que o nosso colega do canal Eco fez pra mim com relação ao cemitério. Mas eu vou resumir pra você um conceito que eu não canso de pregar aqui. Não é norma, não é lei, não é nada, é bom senso. É isso que eu peço pra você ter e é isso que eu peço pra gente ter. Porque é o seguinte, se eu falar pra você, vamos seguir as normas? Tem muita gente que quer ler as coisas ao pé da letra. Ou seja, se tá escrito ele faz, se não tá ele não faz e ele não quer saber. Daí ele tipo fala assim, ó, se eu tô com autorização de voo, conseguir autorização de voo pra voar aqui, não quero saber que tem 50 pessoas aqui no mesmo lugar, que eu tô com autorização e eu vou voar. E a pessoa não usa o bom senso, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, quais são as regras básicas do bom senso? No caso do cemitério, o drone vai voar sobre pessoas. Não pode o drone voar sobre cabeças de pessoas, tá? Mas nesse caso, no cemitério, as pessoas estão falecidas, eu acho que não tem problema nenhum. A não ser que alguém deles reclame lá, levanta o dedo, alguma coisa tal. Mas, normalmente, o drone sobrevoar pessoas vivas, num show, num qualquer que seja, não é recomendado. Por quê? O deslocador, ó, tem drones, aí varia, né? Por exemplo, esse daqui é o DJI Mini 4 Pro. Ele voa em média 50, 60 por hora, voa um pouquinho mais no esporte e tal, Mas, vamos supor que você tá voando com esse drone aqui, a 60, 40 quilômetros por hora, vai que seja. Se acontecer dele bater com uma pipa, papagaio, passarinho, pardal, urubu, jegue, voador, dumbo, trombar com ET, qualquer coisa. Ele tá voando. Se ele bater aqui, faça as contas, pra você que não fugiu da aula de física da escola, um objeto andando a 40 quilômetros por hora, de repente, ele encontra uma barreira e ele vai cair. Quantos metros ele vai se deslocar se a aceleração dele for pra zero nesse instante aqui? Ele tava a 40 por hora e tal, faça, você vai ver quantos metros ele vai se deslocar e qual vai ser a velocidade, dependendo da altura, papapá, papapá, você vai ver. De resumo, é o seguinte, você vai descobrir que isso daqui, na hora que cai, se você estiver próximo, por isso que tem aquela limitação de 30 metros no horizontal, essas coisas que pede, que é uma margem de segurança ainda, mas dele cair, a pessoa não vê, tá indo numa velocidade, o negócio é rápido, papapá. Resumindo, que eu não vou ficar entrando em conceitos aqui, e eu não quero, eu tenho certeza que essa hora alguém já levantou a mão e já falou assim, ah, mas se você fizer tal coisa, não pode nada. Ó, o diabo atenta, minha avó sempre falava isso daí, se você tá voando com o drone em cima, de cabeça de gente, pode acontecer uma zica desde aquela serpentina, desde não sei do que, um monte de coisa, e eu fico triste quando eu vejo colegas sobrevoando shows, e esses vídeos ficam rodando no YouTube, ah, tá o DJ lá, usa um drone no meio do povo, beleza, esses dias não caem no cabelo da menina lá. Gente, o drone quando tá voando, aquilo lá é uma arma, não tem necessidade útil, vamos falar assim, a não ser de fazer umas imagens bonitas, de voar em cima da cabeça das pessoas. Pode acontecer uma zica, ele rodopiar, são quatro hélices, afiadíssimas, bonitinhas, rodando, que pode cair, bater no olho, pode fazer estrago, pode pegar, pode dar zica, pode até matar, tá? No caso de um show, não vou dar aula de legislação, mas só o seguinte, pode-se voar um drone dentro de um show? Pode, desde que todas as 1.252.000 pessoas que estão lá dentro, tenham assinado um termo falando que são anuentes que permitem que o drone sobrevoe sobre a cabeça deles. Assinem o termo, isso é o que dizem alguma das normas lá, não sei qual linha que é e tal, mas tem um negócio desse. Você acha que, num país que nós estamos, que não existe unanimidade, você acha que vai ter unanimidade de um negócio desse? Ou se não, quem não entrar aqui, quem entrar é que está ciente. Não sei, eu não vou discutir isso. Mas de qualquer jeito, a pessoa me chamou para fazer. Se está tendo show aqui, gente, levanta o drone aqui, não vai passar aqui. Levanta e fica passando assim. Ah, mas não vai ficar bonito, gente, não vai ficar bonito, mas vai ficar todo mundo vivo, vai ficar tudo bem. Imagina você começando sua carreira, ou um profissional, dando de cara, ah, vou pegar o show lá que o cara está precisando fazer e tal, dá de cara com um acidente. De noite, você não vê fio, você não vê um monte de coisa. Pode acontecer. Toma cuidado com essas coisas, não vai pegando. Eu recebo, às vezes, vídeos de gente falando, ah, fiz um cozinho e tal. Se não tiver jeito, qual que eu recomendo? O show está aqui, vai de lado, e você não vai ficar passando nas pessoas. Levanta e desce. Alguma coisa mais segura, vamos falar assim, e não tem coisa mais segura perto de gente. Isso daí não é. Então, o bom senso que eu te falo é, drone não voa sobre cabeça de pessoas e nem próximo. Porque se bater, ele pode cair. Outra coisa, você tem aeroporto. O avião está aqui. O avião voa de 120 metros para cima. Só que para chegar nos 120 metros, ele precisa decolar e pousar. Nessas horas, o avião está aqui, ele vai decolar e vai pousar aqui. Esses túneis aí, onde ele decola, onde ele pousa, é o tal chamado no fly zone. Por isso que tem aqueles corredores lá, quando você vê no mapa do fly zone, é isso daí. Só para você entender um pouquinho. Então, próximo aeroporto, não se voa com drone. Ah, mas um drone não derruba avião. Não derruba, mas pode entupir o negócio do pitô, pode entupir as instrumentações, pode estragar uma anteninha. E justo na aterrissagem e na decolagem, que é exatamente onde o drone precisa de mais potência, que ele precisa de instrumentação, que o negócio está mais manual. Potência, não só a potência, quanto todas essas coisas. que é onde qualquer errinho pode dar zica. Então, não vai. Outra coisa, ali é presídio. Gente, bom senso. Imagina você sendo um guarda, você estando responsável por detentos. Você vê uma aeronave não identificada voando. O que a pessoa pensa? Está trazendo arma, droga, sei lá o quê. Vai meter bala, não sei. Então, não vai fazer isso daí. Outra coisa que não sei se está, não está. Tem gente que discute ainda comigo, que está em regra, não está. Você tem um condomínio fechado. Você vai passar com o drone em cima do condomínio fechado, o tal matiro ainda vem xingar. Gente, não digo se não é legal ou tal, mas é justo uma pessoa estar se sentindo invadida à privacidade. Então, mas o que acontece? Em todos os casos desses que eu escutei de gente falando que tomou tiro porque passou em condomínio, o cara estava voando baixo demais. Ah, mas não pode voar alto. Mas não vai voar baixo demais. O cara passa com o drone a 30 metros de altura, 20 metros, rente aos telhados das casas no condomínio. O cara olha e fala, esse daqui está vindo. Gente, acontece direto. Estou falando, vocês estão olhando aqui. Olha lá, estou usando o zoom. Estou alto. Para quê? Para não ficar infernizando os vizinhos. Acontece direto. O cara está voando lá e o condomínio, como é que chama lá, o cara que mora dentro do condomínio, vê aquele negócio, ele não sabe se o cara é do bem ou do mal, quem que é. Ele se sente invadido, porque olha só o que dá para ver aqui. Você está vendo o telhado, você está vendo quem tem piscina, você está vendo todas essas coisas. Você está tirando a intimidade, se fosse querendo realmente investigar. O cara já pode ver se o muro é baixo, se o muro é alto, se tem passagem e não tem, tudo mais. Então, pode ver. Tem condomínio, que eu sei, que já me contaram, que o drone ficou olhando lá em cima, para ver a hora que as filhas do milionário estavam na rua, os caras invadiram, quebraram o muro, para invadir, para sequestrar a criança com o drone. O drone usou, ficou de olheira lá. Então, tem esses riscos. Não é à toa que o povo vai. Eu não estou querendo defender nenhum dos lados, só peço para você usar o bom senso em todas as situações e se colocar. É verdade que está ficando chato voar de drone? Sim. É verdade que está limitando os lugares? Sim. Mas é uma questão que, primeiro, a mídia tem feito propaganda malvada, maldosa em cima dos drones. Por quê? Tem muita gente sem noção que vai lá e faz caca, fica espionando gente, fica não sei o quê. Daí a mídia quer fazer, quer vender notícia, quer ganhar audiência, ele pega, lasca, lasca o ladroneiro fazendo, venda moça de calcinha, fazendo não sei o quê. E vai lá, vai lá, para eles venderem. Só que nisso daí, a gente acaba ganhando um monte de paranoico, que fica vendo o drone e já está indo para o lado ruim. O que a gente tem que fazer? Tem que se mudar, a gente tem que se adaptar às novas condições. O que é? Ir para os cantos e ir para os lados. É ir para lá, ir para o mato, vamos parar cada vez mais longe de gente e tal, e vamos curtindo as paisagens. Cidade, essas coisas, deixa para os urubus, para os passarinhos ficarem voando lá, de quebra eles deixam umas presentinhas para esse povo e nós vamos para o outro lado. Se você tem uma opinião diferente, tem uma solução, tem o que for, pega o teu celular, vira ele do ladinho, aperta o REC. Oi, Zé Mario, meu nome é tal, sou tal cidade e eu acho isso, isso, isso. Manda para cá a sua opinião que eu faço um 460 para você. Mostrando o teu ponto de vista, que eu não sou dono da verdade, eu estou só levantando a peteca para a gente fazer uma jogada legalzinha. Tá bom? Então, vou ficando por aqui, deixando abração para você. Lembrando que todos os dias, às 8 e 15 da manhã, tem um vídeo novo. E à tarde, gente, já pensou se você ganhar um Mini 4 Pro? Esse drone aqui, lançamento da DJI, entra nesse link que você mesmo pode participar dessa ação Entre Amigos, você mesmo entra, escolhe os números e participa. Me manda o WhatsApp, eu te explico mais as informações, mas R$20, um número. Entra aqui, escolhe um, dois, escolhe alguns números e já ajuda o canal e de quebra você pode ganhar um drone. Ou se não, todos os dias, às 15 para 7 da noite, eu estou fazendo lives, que a gente faz essa ação Entre Amigos e conversa muito sobre drones. Te aguardo nas lives para a gente conversar ao vivo. Um abração e até a próxima! www.zmarro.com.br www.zmarro.com.br Obrigado, 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 obrigado a estas pessoas que colaboram com o canal Estes são os membros do canal A todos o agradecimento do seu parou Colabore você também com o canal Se torne um membro Colabore a partir de 1 em 9 em 9 Colabore, colabore, colabore Semarro, drones, maelos e afins O inteligente de forma descontraída Assista aos vídeos diários Participe das lives Semarro Colabore Obrigado.